Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que acontece com o Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Hoje foi dia de apresentação do Alexandre Matos, que passa a ser o CEO do Cruzeiro, substituindo Gabriel Lima. Ele cuidará do futebol e de outras áreas importantes. O novo organograma administrativo do Cruzeiro coloca Pedro Júnior, filho de Pedro Lourenço, como vice-presidente de futebol, trabalhando em conjunto com Paulo Pelaype e Valdir, sócio de Pedro Lourenço, que ficará responsável pela parte financeira. Todos estão focados em manter as finanças do clube organizadas, embora não haja uma fonte infinita de dinheiro. Foram feitos investimentos significativos para montar um time competitivo, aumentando a folha salarial de 12 para 17 milhões por mês com as novas contratações. As sete contratações realizadas e os novos salários de Matheus Pereira e João Marcelo são parte desse pacote. O Cruzeiro fechou o elenco para novas contratações nesta janela, mas permanece atento a oportunidades de mercado. Pedro Lourenço revelou que a Betfair continuará patrocinando o Cruzeiro por mais dois anos, com um contrato que inclui 43 milhões fixos e 7 milhões em bônus, superando o valor que o Vasco recebe da mesma empresa. Alexandre Matos, agora CEO do Cruzeiro, vai gerenciar todas as áreas do clube, não apenas o futebol. A diretoria do clube Celeste, atenta ao mercado, está mirando a contratação do meia Álvaro Fidalgo, do América do México. No Cruzeiro, há a compreensão de que ainda existem lacunas a serem preenchidas no elenco. A oportunidade de mercado que surge com Álvaro Fidalgo é vista como crucial para alcançar as metas do clube na próxima temporada, que incluem a qualificação para a Copa Libertadores da América. Álvaro Fidalgo é um jogador com características técnicas que se encaixam no perfil desejado pelo Cruzeiro. Sua habilidade no meio campo, visão de jogo e capacidade de distribuição de passes são aspectos que podem agregar muito ao time. A diretoria acredita que sua contratação pode proporcionar a qualidade e a criatividade necessárias para fortalecer o setor ofensivo. Além disso, Fidalgo traz consigo a experiência de atuar em competições de alto nível, como a Liga MX, o que pode ser um diferencial importante para o Cruzeiro em sua busca por um desempenho sólido na temporada. A negociação com o América do México está em andamento, e o clube celeste está otimista quanto à possibilidade de concretizar a transferência. Com a chegada de Fidalgo, o Cruzeiro espera não apenas preencher uma lacuna no meio campo, mas também elevar o nível competitivo da equipe como um todo. O que acha da possível chegada de Álvaro Fidalgo alcapuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!